A prevenção e reabilitação dos pacientes com doenças cardiovasculares é desenvolvida em três fases pelo Hospital Universitário de Santa Maria. Agora, no prédio de apoio da Universidade, inaugura-se oficialmente uma quarta fase, a Cardio Comunidade. Para que a gente consiga manter o que nós temos no Hospital Universitário na fase 3, na fase 4, em todas as comunidades de Santa Maria. Porque às vezes acontece que muitos dos pacientes não vêm porque não têm dinheiro para vir. E se eles têm esse trabalho na comunidade, eles vão valorizar muito mais esse trabalho. O projeto alia profissionais da área da saúde e acadêmicos da UFSM em um bem comum. Levar o tratamento das doenças cardiovasculares para fora dos hospitais, atendendo na própria comunidade os pacientes de idade mais avançada. O projeto dá essa oportunidade para a gente de ter esse contato, esse primeiro contato, que acabou sendo para a gente o primeiro contato com o paciente. Com pessoas da Sociedade de Santa Maria é muito bom, porque a gente acaba tendo essa noção de que a fisioterapia não é só hospital, não é só clínica. A gente vê que tem todo esse outro lado da física. O Programa de Reabilitação Cardiovascular compreende a um conjunto de atividades necessárias para garantir e melhorar a condição física, mental e social dos pacientes. Na população mais idosa, os resultados desses tipos de atividade mostram avanços muito positivos na recuperação da capacidade funcional. Esse é um projeto que recupera todas as pessoas que estão com problema cardíaco. Eu, quando tive o meu, literalmente achei que tinha morrido até. Vim para o projeto, me educaram, me disciplinaram, me recuperaram. E eu estou hoje com 77 anos, estou muito bem aqui. Depois de finalizar o projeto piloto, o grupo vai transformar o prédio de apoio da UFSM em um centro de capacitação profissional. Os agentes das unidades básicas de saúde de cada bairro de Santa Maria serão trazidos para cá para receber um treinamento adequado para melhor atender esses pacientes. A prevenção secundária, ou seja, com pacientes doentes, mas que a gente não quer que eles vivam a doença. A gente quer que eles vivam a doença com saúde, que eles saibam as limitações que eles têm, eles vão aprender o cuidado que eles precisam ter. E essa equipe, ela, dependendo do que for, tem condições de fazer com que eles se mantenham em equilíbrio e possam viver essa doença com saúde. Feliz. Assim, o projeto Cardio Comunidade pretende beneficiar um número cada vez maior de pessoas e reafirmar o papel social da universidade nessa missão.